Olha, eu sempre disse para você, sempre disse para muitas pessoas próximas, eu sempre falei que eu daria minha vida para defender esse clube. Estou com dor, estou com o tornozelo inchado, estou com uma lesão, uma lesão que já é antiga, que pei de novo, agudizou, ficou pá. Eu achei que tinha acabado a minha temporada, por isso que eu saí chorando do campo, pela dor que eu estava sentindo. Mas assim, eu tenho do meu lado profissionais muito competentes. Se tinha 5% de chance, eu falei assim, eu briguei, pedi para que me colocassem no jogo, porque eu sei o quão importante eu sou para a equipe. Não posso falar que eu estou 100%, que eu não estou, estou indo para o hotel agora, vou fazer tratamento de novo. Mas assim, eu faço de tudo, sempre vou fazer de tudo, para honrar essa camisa e para poder estar em campo. Eu sei que em campo eu posso ajudar todo mundo. A gente está vendo você até um pouco emocionado nesse momento, né? Eu estava bem atrás do gol no lance lá, domingo contra o Juventude, e na hora relatei-se, pô, ele estava socando o chão, estava chutando. E muita gente falando, ah, ele deu o Miguel, eu falei, pô, só se ele... Falei, pô, estou tanto que ele saiu chorando e chutando e revoltado, não parece que ele deu o Miguel, não. Então, o que você teria, assim, para falar nesse momento, para deixar bem claro que foi um esforço teu mesmo para estar em campo aqui na Argentina? Olha, eu nunca fugi de crítica, eu nunca fugi de responsabilidade nenhuma. Me duvidar da minha capacidade, não tem problema. Eu tenho a cabeça muito forte, eu tenho a mental muito forte para lidar com isso, mas jamais, jamais duvide do meu caráter, duvide da minha índole. Eu amo esse clube, eu faço de tudo por esse clube. As pessoas que estão próximas a mim viram todo o esforço que eu fiz para estar aqui. Não é que eu não confie no Miguel, o Miguel é um goleiro excelente, talvez o melhor da idade dele. Mas, assim, é o meu momento. E se eu pudesse fazer de tudo de novo, eu faço tudo de novo. Os doutores falaram que talvez para a minha saúde, talvez para a minha carreira, mais para frente, não seria bom jogar hoje. Mas, assim, eu não penso lá para frente, eu penso agora, eu penso em ajudar o clube. Então, eu faria tudo de novo. E, como eu falei, estou indo para o hotel agora, vou tratar de novo. Domingo tem um jogo muito importante. Segunda, desculpa. Tem um jogo muito importante. Vou estar melhor do que hoje. Na quinta-feira, vou estar melhor do que segunda. E, assim, a gente vai convivendo com a dor, vai para o sacrifício. Tudo para o Atlético vencer. Leal, você acha que essa sua explicação também pode explicar, é um caso individual, claro, mas pode explicar também o comportamento da equipe em campo? Porque o Belgrano se preparou para esse jogo como se fosse o jogo mais importante da história do clube. Você viu o tanto de gente que apareceu na arquibancada. O Atlético estava nesse mesmo nível, assim, de motivação e isso um sutil efeito em campo? Eu sempre falei que o próximo jogo é o jogo mais importante da nossa vida. E esse não é diferente. A gente está no nosso centenário, metade da temporada. Sabemos que vencer essa competição nos torna o maior vencedor da Sul-Americana. Então, sim, é um jogo, talvez não o maior da nossa história, mas o mais importante do nosso ano. Então, todo mundo que estava ali, estava motivado, estava indo até o final para conseguir sair com a vitória. Portanto, está aí o Leolink aqui na zona mista.